Ah, eu posso ir direto para lá? Para a Harbourage? Vamos lá, vou fazer a main quest primeiro aqui Só marcar aqui Main History Castle of the War Ok Let's go Vamos lá O Abnutharn aqui Vai falar com o Profeta Ah, nós temos um... Um convidado inesperado O que é que o Abnutharn está fazendo aí? Ele tentou usar a orb para poder localizar o Saisa Han, não conseguiu, aí tentou entrar em contato com o Abnutharn Hum Ele está cooperando? Ele admite que sabe a localização do Saisa Han, mas ele não vai revelar ela Ele quer falar com você diretamente Ok, vamos ver o que ele tem a falar Ok Ok O que você quer falar comigo? Manimarco e seu vile master, tem um plano escuro e terrível para este mundo Se você quiser parar eles, você precisa encontrar o Amuleto dos Reis Para poder impedir o Manimarco Mas primeiro eu preciso localizar o Saisa Han Olha, se ele sabe onde está o Saisa Han, para que ele vai enrolar? É, ele sabe É, por um preço ele me revela Tá Sou só ouvidos Ele quer asilo? Vai pedir para mim? Asilo? Você está brincando, cara? Se você me salvar da fortaleza de Manimarco e me garantir asilo, eu vou dizer para você a localização do Saisa Han É, como é que eu posso ter certeza que isso aqui não é um truque? Você não pode Você seria um tolo em confiar em mim completamente Mas você precisa de mim se você quer localizar o Saisa Han Ok 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 Ela não aceita Vamos lá Vamos lá Outro main quest aqui Vamos resgatar o Abno Tarn Eita Caster of the Worm Caster of the Worm Dungeon solo Main quest E a Liris veio comigo E a Liris veio comigo A Liris vai resgatar O maior inimigo dela Vai ser engraçado isso daqui Ahn Aquela mania de vasculhar as coisas, né? Tá, eu estou em uma cidade do lado de fora do castelo do Manimarco Como é que nós entramos? Ok, há outros caminhos além do portão Que está trancado Improvise Ok A Liris A Liris Eu não acredito que nós estamos arriscando nossas vidas para resgatar esse cara Alguma sugestão? Subtilidade e Stelf Vamos não trazer o castelo do castelo para a nossa cabeça E eu não estou fazendo meu personagem muito Stelf, né? Talvez nós possamos encontrar um que ele conhece seu caminho Não vou poder chamar muita atenção Ok Ok Esse cara aqui é uma estátua, é? E aquela seta ali? Esse cara é uma estátua? Que AP é isso, cara? Ou ele é... É um zumbi Ah, é que está todo mundo meio que... É, dominado mentalmente, é isso Fala Gamer, e aí cara? O que é boa agora? Há, é que eu vou fazer? O que é isso agora? O que é isso agora? Opa, tem um Backpack Hããããã? Vou pegar isso agora não Lock pick Vou fazer um churrasquinho aqui A galera tá grog Pra que eu vou andar stealth aqui Se ninguém dá trela pra mim? Eu posso andar é normal mesmo Ninguém liga pra mim, cara Tá todo mundo chapado aqui O que esse cara tá fazendo aqui? Eu preciso entrar no castelo Você sabe uma forma de eu entrar no castelo? Indo trabalhar em 10 minutos Adoro chegar atrasado Eita, cara Run, gamer, run Uma construção perto de um caminho de água Por que eu não estou surpreso de encontrar o Cadwell aqui? Ele certamente se torna Opa Detectado, cara Eu tô achando super esquisito isso daqui Por aqui Dá uma olhada aqui Ah Olha aí, peraí Deixa eu dar uma olhada aqui Ah Oi Necromance Ok Eu tô aqui Helena Ela também queria entrar e não consegue Tá aqui o caminho de água Achei É aqui Será que é por aqui? Cisterna do ca... Não posso abrir por esse lado Eu acho que eu tenho que seguir por aqui Ok Eu preciso falar com o cara lá A questão é chamar a atenção desse povo, né? Hã... Dific... Ah, cara Peraí O que é isso aqui? Dá pra subir? Não dá pra subir não, né? Ah, não Eu vou ter que enfrentar aquele pessoal ali mesmo Não dá pra subir não, né? Ah, não dá pra subir não, né? Ah, não dá pra subir não, né? Você gosta de ficar? Não dá pra subir não, né? Eu acho que nós podemos encontrar outra coisa para isso Eu realmente não sei como é que eu vou fazer sem chamar a atenção deles Não dá pra subir não, né? Ah... 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 O grandão eu não faço questão ainda não Eu acho forte, cara Nossa, cara O que é isso? O cara está com uma panela na cabeça? Ele tem uma panela na cabeça? O cara está com uma panela na cabeça? Eu digo, muito bom tempo. Lyriss é um empolgador. E você procurando alguém, então... Como posso dizer? Deficiado no departamento de alma? Ok, precisamos achar um jeito para entrar no castelo. Ok, precisamos resgatar abnotar. Há uma cisterna que drena até o caminho da água. A porta está fechada aqui. Deve ser aquela porta que eu encontrei naquela hora. Mas não vai ser parada antes de mim. É, você precisa... Ok. Ok. Não tem nada aqui não? Cadê o cara? Não tem nada aqui não tem nada aqui. Ok, deve ser... Aquela entrada. Não tem nada aqui não tem nada aqui não, tem nada aqui não tem nada... Deixem-se para o Daedra, para cairar uma caixa com os cabelos e fracos. Você se mantém bem, eu não posso adorá-los. Dordlers, este todo o castelo está no topo de um oceano de desigualdade de desigualdade, o que é? Os Deidre usam as ruas para controlar o fluxo de tudo, e isso vem do fogo. Bem, a maioria das ruas aqui estão fechadas com pressão do fogo, é tudo bem complicado, mas, em um sentido, se eu puder tampar com as ruas, nós podemos abrir as ruas no meio, e você pode... Ok, o que é que você precisa da gente para poder a gente conseguir entrar lá? Eu posso lidar com a tinker, mas você tem que manter os bichos de mim. Ok, vou me livrar dos bichos aqui. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui. Vou pegar... Vou pegar isso agora não, por causa do meu inventário. Cadê ele? Já está ali, cara. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, ele está consertando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou desenrolando aqui. Esse daqui é o main quest. É um das quests principais do jogo aqui. Tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Eu posso pegar com eles Entendi, então vou enfrentar aquele lá de baixo Posso enfrentar esses aqui Ok Opa Ok, peguei 3 e 4 Não tem nada para pegar aqui Ah, tem outro grandão ali em cima Ah Ok Tem um bichinho te seguindo O que seria isso? Cara, é tipo um pet É um animalzinho Com a compra do jogo eu ganhei esse bônus Ok Só que agora eu tenho que ir Ah, está ali ele Eita Ritual Circle Use Aqui Aqui Ok Agora leia do livro Leia o livro Eita 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 É É uma armadilha Será que é uma armadilha isso aqui? É Wtf É aqui Tower Summit Vamos libertar o Abnutarn No Opa 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 Eita Eliminar logo ele aqui Opa Ok Ok Por aqui mesmo Vai gente Putz Just Find For For To 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 Deixa eu carregar a minha magia Vou só carregar a minha magia aqui Vai demorar um pouquinho Droga E aí Avno Tarn, que treta é essa que você me trouxe aqui? O que nós devemos confiar em você, Tarn? Eu sei algumas coisas, coisas podem ajudar você Manimarco não está fazendo nada para servir Molag Bal Seu último plano é substituir ele E para isso ele precisa do amuleto dos reis Tentando-se, tentando-se revelar o lugar do amuleto do amuleto Precisamente Com o amuleto em seu comando, Manimarco acredita que ele pode caer a essência de Molag Bal E absorver... Eu gostaria de discutir isso mais, mas isso é difícil Me dá para uma casa segura e eu vou te contar o resto Isso foi nosso acordo, não é? Agora, vamos... Espera Você sentiu isso? Uh oh Uh oh Agora, agora, Tarn Não diga meus segredos Eu vou ter que derrotar o Manimarco? Vou ter que enfrentar o Manimarco? Putz Ah, meu querido Liris A sua própria posição no bairro ainda está disponível Nós mesmo damos a sua própria seta de ferramenta E você... A pedaço na minha parte A pedaço na minha A pedaço na minha Quão forte você é? Vamos testar a sua defesa Uh oh Uh oh Uh oh Esqueleto pyromencer What? Vamos lá, de novo Vou recarregar a vida ai Ok, falar com ele de novo ai Ok De novo Vou pegar logo esse esqueleto Pyromancer que vai aparecer aqui Que eu não sei onde ele vai aparecer Que é isso? Que? What? Como assim? Que foi isso? Não posso sair daquela área de jeito nenhum Caracas Então Enquanto ele fala ai Eu vou... Agora, agora, Thal Não diga meus segredos Vá para seu quarto, Abner Eu vou lidar com você em breve Ah, querido Liris A sua antiga posição no foundry É ainda disponível Vá para você mesmo Vá para seu próprio conjunto de cordeira E você A caixa na minha parte A caixa na minha pedaça A caixa na minha pedaça Quanto forte você é! Vamos testar os seus limites Vá para você Diga-mundo Fúria-mundo A caixa na minha pedaça Essa sua fria cruzada A caixa na minha pedaça Por que você continua a lutar? É isso aí, eu não vou... Seu força me surpreende, mas como mais você pode tomar, eu pergunto? Eles se explodem! Aham! Cadê porra? Muda caramba! Cadê porra? Muda caramba! Ok! Manimarco, você tenta atacar o Cancellor do Cãoselho! O que eu ouvi? Ah, o cara está enfrentando o Manimarco aí O que é que eu tenho que fazer? Eu vou me meter aqui? Definitivamente o Manimarco! Não, um animal! Manimarco tem delusões do Cãoselho! Ele não importa nada sobre o Império! Ele só procura o poder! Eu nunca fiz uma batalha com ele antes! Ele é muito mais poderoso do que eu imaginava! Ah, bem! Muito tarde para os sentimentos! Vamos para um bão, vamos para um bão! Primeiro, primeiro! Nós precisamos sair daqui de novo! Ok... Nós certamente não podemos voltar do jeito que você entrou. Eu imagino que eles já estão escutando na terra. Tem um chute de refugio mais longe do caminho. Ok... Mostra um atalho aí! Por onde? Vou completar mais essa quest! Por aqui? Você deve ser a princesa mais francesa que jamais se salvou de uma tower-a-tharn Hum... Estou assustado que a sua falta de educação e repetidos gols na cabeça não derramaram sua vontade, Titanborn Não é com ela, cara! É com ele que eu quero falar! Não é com ela, cara! É com ele que eu quero falar! Deixar Coelhava, velho! Não sei! Deixar Coelhava, velho! Não sei! Você devia vir junto! Vai ser bom para você! O mundo é um lugar terrível agora! Talvez o melhor seja você não ver isso! Ah, devia vir! Vamos! E, depois, você precisa de alguém que você leva daqui! Vamos lá! E aí... Cadê o resto do polvo, já caiu? Eita... What the heck? Oh meu deus Eu tenho que ir para lá também Profeta Voltando para Arborage Só para concluir a quest Cadê? Ave no Tarn em pessoa Aqui com nós Minha própria vida É tudo forfeita agora Tudo no nome de preservar o Empire Eu sinto que todos os deuses Que o Manimarco vai pagar caro por isso Claro Eu sou Abner Tharn Vai levar mais de alguns cultistas Para rastrear essas caras Agora então, onde estávamos? Tá, você ia dizer Onde é que só isso arrancar Ah, sim É É Eu não sei a localização exata Ah Sabia É isso Antes de perder seu tempo Deixe-me clarificar Eu não sei exatamente onde ele está Mas eu posso descobrir Só preciso de tempo Ok, depois o RavQuest vai aparecer para mim Ah, está com raiva Oi Olha o tamanho dela para ele Liris Liris, desculpa Ele não fez nada mas mentir para nós do começo Eu não me importo o que ele diz Ele sempre será o tode de Manimarco Por favor Manimarco quer me morta Eu pretendo que ele se capitule? Sim, eu fiz Você tem alguma ideia de quantas vidas eu salvou Por fazer isso? A única coisa que você salvou Foi suas contas E suas escutas E sua escutas Você pôr Certo Abner não teve uma escolha, Liris E nós somos culpados de nosso próprio desculpa Não é? O tempo chegou Para a Vestige saber a verdade O que é isso? A Vestige não sabe? Oh, isso é rico Senhor, não Vestige Até agora Você só me conhece como o profeta Mas isso não é meu trabalho Qual é o nome? Qual é o nome verdadeiro do profeta? Fala, João Ícaro E aí, cara? Decepcionou? Vare Anquilarius Você é o Imperador? Você é o Imperador? Eu não Ok, eu já fui uma vez, Imperador Mas não sou mais Meu nome é Vare Anquilarius Por que você não me disse? Por que a decepção? Na verdade É Na verdade Eu achei que você iria me matar Se eu Se você soube Eu causei isso Tudo isso Eu causei isso Tudo isso Se Molag Ball destruir o mundo Se Molag Ball destruir o mundo A culpa vai ser minha E minha sozinha Como é que eu posso confiar em você Ou a Liris? Ela não tem culpa Ela não tem culpa Ok Tá, então o que é agora? Preciso encontrar o Sai Sahan Tá, desde o começo eu preciso encontrar o Sai Sahan O que eu ganhei? O que eu ganhei? Complete Quest Ok Main Quest concluída Castle of the War Um Skill Point E algumas outras coisas